Meus caros amigos, minhas caras amigas, sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Meus queridos amigos e amigas de Bauru, nos últimos quatro anos o Rodrigo Agostinho já demonstrou a sua competência, a sua seriedade, a sua capacidade governando a cidade de Bauru, esta tão bela cidade de São Paulo. Vamos dar ao Rodrigo esta oportunidade de ele continuar realizando o trabalho que já fez, com toda a seriedade que lhe é peculiar, e agora dar um salto de qualidade ainda maior. Porque eu tenho certeza que este segundo mandato do Rodrigo será ainda mais brilhante, será ainda mais maduro e fazendo um bem imenso para esta cidade de Bauru. Além disso, você sabe que o Rodrigo tem uma grande sintonia com Brasília. Nós poderemos continuar nessa afinação entre o Rodrigo e a Presidenta Dilma, trazer muitos recursos para esta querida cidade que não para de crescer e que tanto precisa de mais recursos para continuar crescendo com justiça, com fraternidade, gerando o conforto para todos os seus moradores, para toda a sua população tão querida. Portanto, no dia 7 de outubro, não tenha dúvida, vamos cravar Rodrigo Agostinho 15 PMDB para Bauru continuar crescendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.